Após a decisão do ministro Luiz Edson Fachin, o presidente Jair Bolsonaro diz não estar preocupado com as eleições de Brasília, Luciana Verdolim. Olha, o presidente Jair Bolsonaro não escondeu ontem a insatisfação com a decisão do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, que anulou condenações do ex-presidente Lula. Durante aqui o programa Os Pingos Nos Is, a ministra da Mulher e Direitos Humanos, Damares Alves, deixou bem claro que em nenhum momento o ministro disse que Lula é inocente. Por isso ela ressaltou o que ainda espera, por punição, porque corrupção, de acordo com Damares, deveria ser um crime imperdoável. Atenção, gente, ele não disse que o ex-presidente é inocente, tá? Ele aponta aí, conforme eu vi o comentário de vocês no final, não tinha lido ainda, mas assim, no mérito ele não tocou. Então, atenção, o presidente Lula não tem nenhuma solução aqui, não, não tem ninguém aqui dizendo que ele é inocente. Então, mas eu estou triste com a decisão, muito triste, porque esta nação não aguenta mais corrupção, gente. E eu também, além de ministra da Mulher, eu sou ministra dos Direitos Humanos. O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender a necessidade de se implementar um voto impresso na eleição do ano que vem. Isso para garantir mais segurança ao processo eleitoral brasileiro. Desde que foi eleito, Bolsonaro tem defendido a necessidade de mudar o processo de votação. No ano passado, ele vinha afirmando que a proposta seria uma das prioridades do governo agora, esse ano, lá no Congresso Nacional. Ontem, disse, no entanto, que esse momento ele não está preocupado com eleições ou com Lula, e sim com o combate à Covid-19. Mas o presidente não deixou de demonstrar desconforto com a decisão do ministro Fachin. Bolsonaro chegou, inclusive, a afirmar que, na verdade, não foi nenhuma surpresa, uma vez que todo mundo sabe da forte ligação de Fachin com o Partido dos Trabalhadores. Até por conta disso, Bolsonaro afirmou que essa era uma decisão que só deveria ter sido tomada pelo plenário, não por apenas um dos 11 ministros da Casa. O presidente da República ainda colocou em dúvida a possibilidade de Lula disputar a presidência no ano que vem. Ele fez questão aí de deixar muito claro que não está muito confiante de que a população vai querer o petista de volta. Aqui dentro do Palácio do Planalto, a avaliação é que a reação, inclusive, do mercado à decisão do Supremo, coloca aí em dúvida a viabilidade de Lula no ano que vem. O governo ainda aguarda o desenrolar dessa polêmica que não deve parar por aqui. Ontem, depois da forte chuva que atingiu aqui a cidade, um pequeno grupo de petistas fez uma rápida manifestação aqui em frente ao Palácio do Planalto, comemorando a decisão lá do Supremo Tribunal Federal. De Brasília, Luciana Verdolim. De Brasília, Luciana Verdolim.